Oi, divas! Boa tarde! Quem tá ansiosa pra live de hoje, pra ouvir doutor Saulo? Ai, eu tô muito! Peraí, deixa eu afirmar isso aqui. Não vai cair não, né? Peraí, não fica. Não cai, ó. Eu não dou sorte com esses tripés. Vamos esperar o doutor Saulo aparecer? Será que ele já apareceu? Deixa eu ver aqui. Oi! Não tá acontecendo nada. Nossa, tá acontecendo igual aconteceu ontem com a Lari. O Instagram tá meio doido, gente. Gente, dá pra pôr filtro também. Olha! Não sabia que dá pra pôr filtro em live. Eu fui sem querer. Ai, pera. Não tá funcionando o botão. Igual com a Lari ontem. Ah, aqui. Consegui. Agora tem que virar a câmera, né, querida? Peraí. Aqui. Olá! Tudo bem, Andréia? Tudo bem, doutor? Tudo e você? Tudo bem, tudo tranquilo. Tá me ouvindo bem? Legal. A gente tá muito ansiosa por essa live. Tô, tô. Você tá? Tô travando? Tô, não. Tá ótimo. Tá bem? Tá. Então tá. Estamos aqui ansiosos por você, pra te ouvir. Eu falo tanto pras divas de você. Mas eu queria, antes de mais nada, né, agradecer o convite aí e dizer que eu admiro muito o seu trabalho, eu te acompanho aí e vejo que você tem feito um trabalho muito importante, né, de resgate da feminilidade. Então, acho que poucas coisas são tão importantes quanto isso nos tempos que nós estamos vivendo, né? É, é. Tá complicado. É o que a gente até tava falando na live ontem com a Lari. Essa igualdade, né, visa matar a instituição mais antiga e primária e principal do mundo, que é a família, né? Desorientando as pessoas. Realmente é muito importante. E você ajuda a gente demais. O seu trabalho ajuda demais. Desde o seu temperamento, né, o seu jeito linear. Eu admiro tanto o seu jeito linear, organizado, sabe? Uma clareza, assim, eu falo, puxa, um dia quando eu crescer eu quero ser assim. Todo organizado. Sim, não, teve aquelas suas lives, sequência de lives, acho que da vocação, eu não me lembro o título, mas eu não esqueço nunca. Muito boa, muito esclarecedora, sabe? Bem claro, bem simples e falando de coisas profundas, essenciais, né? Fantástico, assim, a gente te admira de montão. Daí já dá até pra começar falando, né, André, dessa diferença entre o masculino e o feminino, né? O homem, ele é simples mesmo, né? Ele é linear, ele é, de certo modo, até meio tosco, né? Meio raso. O homem, ele tem que pegar uma coisa e fazer uma coisa de cada vez, né? De cada vez, então dá. Já a mulher, não. A mulher, ela é expansiva, ela não tem limites. Exatamente. Muitas vezes, até, ela necessita desses limites, né? Ela necessita que essa simplicidade do homem traga uma certa limitação, uma certa calma pra ela, né? Pra limitar essa exposição. Exatamente. Exatamente. E um precisa do outro, né? O homem contém a gente e a gente expande o homem, né? E nessa medida, a gente vai andando num trilho bacana, dentro de uma ética boa, saudável, né? Isso é muito bom. É, isso aí. E vamos falar dos temperamentos da mulher, porque essa live tá gerando um borbolinho que você não tem ideia, né? Porque é uma pergunta muito recorrente. As mulheres mandam assim, como que você é feminina se eu sou colérica? Como que você é feminina se eu não para de falar se eu sou sanguínea, né? Elas, né? Elas, né, atribuem assim como... Isso é muito comum, inclusive, hoje em dia, né? As pessoas atribuírem a profissão, o temperamento. Ela se apega nessas coisas pra dizer que não tem como ela ser melhor do que aquilo, não tem como ela ultrapassar aquilo por conta disso, né? Seja a profissão, se é mecânica, seja o temperamento, né? Então, é legal aproveitar esse gancho, né? Pra colocar que a pessoa não tá fechada, né? As pessoas fecham a própria realidade e a do outro também, né? E esse fechamento torna impossível o outro mudar sobre os olhos da própria pessoa que tá fechando, não sobre os olhos do outro, né? E isso é uma coisa importante, porque se a mulher, ela não admira o homem, não mostra pra ele todo o potencial que ele tem de ser forte, ele mesmo, nesse caráter dele limitado e raso, ele vai concordar de uma certa forma e vai... tá bom, né? Então, isso é bem complicado. É um ciclo que a mulher mesmo tá gerando, né? E o homem, nesse sentido, ele vai seguindo, né? Ele vai seguindo meio que as orientações da mulher no lar, né? O mundo emocional, ele vai seguindo a mulher, né? E aí, voltando ao temperamento, né? Ela acaba fechando a realidade dela, dizendo, eu grito mesmo e acabou, né? Ou o marido, né? Ele é colérico, ele grita mesmo, não vai ter jeito, né? E aí? Num primeiro momento, é importante delimitar, ou pelo menos localizar, e aqui deixando bem claro que a gente não tá aqui pra obrigar alguém a se colocar em alguma posição ou não. Mas a gente fala do ser masculino e do ser feminino como dando, assim, as balizas que orientam mais ou menos onde cada um estaria melhor posicionado, ou onde o ser de cada um se manifestaria de um modo talvez mais eficiente, né? Assim, onde ele estaria ali manifestando a sua essência, né? Então, as características são bem essas. O homem, ele se realiza no fazer. Ele é tão simples, ele é tão raso, que a plena manifestação dele é dominar certas habilidades e conquistar o mundo externo, se manifestar no externo. A força do homem tá no fazer. Já a mulher, ela ocupa uma posição até superior, se você for analisar, em termos de complexidade, porque a força da mulher está no ser. A força da mulher está no ser. A essência dela, a presença dela, a personalidade de uma mulher virtuosa, ela é inspiração pra esse homem simples. Então, um grande homem, na verdade, pode ter certeza, ele tá se movendo, inspirado por alguma mulher. Na mulher. Então, isso seria o básico, né? E assim, eu vou te falar, lá em casa foi exatamente assim. As grandes viradas na minha vida ocorreram primeiro quando... Foi assim. Foi. Primeiro quando eu me casei e depois quando minha filha, minha primeira filha nasceu. Então, eu certamente, e aí depois a gente vai falar sobre o temperamento fleumático, né? Que é o meu, nem precisa falar, né? Mas o temperamento fleumático tende a acomodar, então ele precisa de algo externo a ele que o inspire, que o faça sair daquela paralisação. Então, primeiro a gente tem essas diferenças, né? Entre homem e mulher. Então, a mulher, a força da mulher tá no ser. Agora, no ser de todos nós... E o homem tá no lixo. Seja homem... Isso. Então, no ser de todos nós, seja homem ou seja mulher, a gente tem algumas características. E aí, assim, eu tô aqui no meu consultório, e quando eu vou avaliar alguém, existem alguns aspectos que eu avalio. Então, eu sou médico, psiquiatra, né? Eu nem me apresentei, muitas pessoas não me conhecem, né? Mas eu sou médico, psiquiatra, tô aqui no meu consultório. Então, um dos pontos que eu avalio é o aspecto biológico. Então, a gente vai lá, peço aqui uma série de exames nas primeiras consultas, vejo como é que tá a vitamina D, D12, etc. Então, isso é matéria, né? Só que a psiquiatria, ela não se resume a isso, né? Ela resume... Ela, pelo contrário, ela é mais aberta. Quando a gente vai falar do aspecto comportamental... Tá travando? ...do nosso tema aqui hoje... Tá dando pra ir tranquilo? Travou? Não, né? Ó, o pessoal... A Caju tá escutando bem. Elas tão falando que tá travando? Não, tá bom. É, é isso aí. Então, a gente tem o nosso aspecto biológico. Só que no comportamento, eu preciso avaliar outras coisas. Uma das coisas que eu avalio é o temperamento. E aí, cabe aqui já diferenciar temperamento de personalidade, né? O temperamento, a gente vai entender ele como uma espécie de filtro, né? Que existe entre eu e o mundo. Então, tudo que acontece comigo, tudo que chega pra mim, especialmente acontecimentos que têm uma carga afetiva maior, ela, por esse filtro que seria o meu temperamento. Então, nós experimentamos o mundo de modos diferentes. E quem já observava isso é Hipócrates lá, quase 500 anos antes de Cristo. Então, nós estamos falando aqui de um instrumento, né? Dos quatro temperamentos que têm mais de 2.500 anos, né? Então, é esse filtro que existe entre eu e o mundo. O que chega até mim passa por esse temperamento e o que eu expresso também passa por esse temperamento. Então, o temperamento é esse jeitão que a gente tem de experimentar o mundo e de nos manifestarmos também. Já a personalidade... E olha... Pode falar. A personalidade já não. Então, só acrescentar uma coisa interessantíssima nesse ponto que você está falando do temperamento que é fixo, é estruturante, né? Ele é mineral, né? Assim como a condição sexuada. Então, olha que interessante. Você quer conhecer primeiramente uma pessoa, você vai primeiro tatear as coisas estruturais dela, né? Porque é uma coisa fixa, né? Então, raça, cultura, cor, sexo, né? E temperamento, inclusive. E aí, você entende o que é, o que é a princípio ser homem e ser mulher? São formas de interpretação humana diferentes, distintas, né? Então, você pegar um colérico homem e uma colérica mulher é diferente. Então, é interessante o que você está falando, porque é a soma do que é estrutural. Então, o que é estrutural? Ser homem ou ser mulher? E dentro desse ser mulher, qual é o temperamento dela? Que é da estrutura dela também, né? Então, vale a pena acrescentar isso, porque você conhece mais a pessoa ainda. Então, assim, um princípio fundamental. Você entender a interpretação do homem, do ser homem, tal qual ele nasceu, e da interpretação do ser mulher, e também do temperamento de cada um, né? De acordo com o sexo, né? E o pessoal gosta tanto de falar de autoconhecimento, né, André? Então, que tal um autoconhecimento que te mostra características suas, que são estruturantes, né? Reais, reais, né? É, é. Então, o temperamento não é isso. Muito legal. Então, a gente tem o nosso aspecto material, que é o nosso corpo, e a gente tem o nosso aspecto imaterial. Aí, as pessoas podem chamar de mente, de psique, de alma, né? A forma que você quiser. Mas fato é que até um ateu materialista, ele tem que concordar que nem tudo em nós é matéria. Então, dessa parte que é imaterial, eu tenho coisas que mudam, mas eu tenho coisas que não mudam. O temperamento, ele certamente é imaterial. Então, o temperamento, ele não é genético. As pessoas têm essa dúvida. Não é genético. Ele é imaterial, mas ele é uma estrutura mineral da psique, ou da mente, ou da alma humana, porque ele não muda. Então, já fica o primeiro ponto. Temperamento. A gente nasce com o temperamento e a gente vai morrer com esse mesmo temperamento. A linha mais adequada é a linha dos quatro temperamentos. Então, isso significa dizer que todas as pessoas do mundo têm mais características de um dos quatro temperamentos. Outro ponto importante é que não existe temperamento bom nem temperamento ruim. Todos os temperamentos têm aspectos bons e aspectos ruins. Então, qual que é a ideia? Eu conheço, eu descubro qual é o meu temperamento. Naquilo que ele me ajuda, eu aproveito. Eu usufruo dessa habilidade inata já. E aquilo que me atrapalha, eu tento me antecipar. Isso que é o legal. Eu já entro numa situação, sabendo que eu sou, no meu caso, que eu sou fleumático. Então, o fleumático tem uma tendência a demorar a reagir. Ele é muito complacente. Ele não reage, ele pensa demais antes de agir. Só que existem situações na vida em que a gente tem que agir rápido. Então, eu já conhecendo o meu temperamento... E aí, você entra na personalidade, né, doutor? Exato. Então, eu conhecendo o meu temperamento, eu entro numa situação que eu já acho que eu vou ter que reagir rápido. Então, eu já estou esperto para que eu supere a limitação do meu temperamento. E aí, isso que você está colocando da personalidade, já fica um ponto aqui super interessante. Se o temperamento é esse aspecto mineral da minha psique humana, e ele não muda, né, ele é mineral, dá para a gente fazer uma correlação que é simbólica, né, com os quatro elementos. Porque os quatro elementos também não mudam. Eles são estáveis na existência. Então, enquanto o mundo for mundo, sempre existirão os quatro elementos, né? Água, ar, fogo e terra. Então, por isso que eu faço uma correlação simbólica. E aí, o pessoal se atrapalha, porque o pessoal acha que temperamento é ciência moderna. Temperamento não é ciência moderna. Então, tem gente que acha que ele é inferior, por não ser da ciência moderna, muito pelo contrário. Porque a gente tem instrumentos... Pelo contrário. ...modernos, né, para falar sobre temperamento, só que esses instrumentos, eles estão mudando a cada dia. Então, a gente tem aí o DISC, tem o Big Five, que o pessoal usa até para RH, né? É, cada hora muda. Exato. Isso eu posso afirmar. Daqui a 20, 30 anos, esses instrumentos vão ter passado. E os quatro temperamentos vão permanecer, porque a linguagem dos temperamentos é uma linguagem poética, é uma linguagem simbólica, e que é uma linguagem superior, na medida em que ele fala do ser, da essência da pessoa. Exatamente. E aí entra a personalidade, porque você tocou num ponto que é super interessante. Bom, pessoas dizem, já que é mineral, vou nascer assim, morrer assim, então, né, me aceita que dói menos, né? Aí a pessoa começa. Geralmente são os coléricos, hein, que falam isso. Eu sou colérica, é uma frase que vem na minha cabeça mesmo, com facilidade, mas eu não falo mais isso. Há alguns anos. Mas eu falava muito. Nossa, como eu falava essa frase quando eu era, né, mais imatura. Mas, enfim, acontece muito isso na pessoa, né? Dela falar, ah, eu sou colérica, é que eu sou sanguínea, é que eu sou não sei o quê. E é importante frisar isso. Aí entra a sua personalidade, né? A força da personalidade, que é a sua narrativa. O que é personalidade? É você narrar a sua vida. Você ser autora da sua vida, né? Conforme ela vai acontecendo, você procurar ser a protagonista e não reagir só às circunstâncias, né? Mas agir sendo aquilo que você deseja se tornar e não aquilo que o seu temperamento, o instinto do seu temperamento diz para ser, né? E você superar, então, as qualidades, características mais animais, né? Do temperamento, né? Seria isso. Então, assim... A pessoa que fala essa frase, né? Ah, eu sou colérico, ah, eu sou, né? E como se fosse uma coisa definitiva no sentido de não ter saída, né? Ela não entende a gravidade do que ela está falando. Por quê? Se o temperamento é essa estrutura mineral da minha psique humana, na minha parte psicológica, o temperamento é o que mais parece com coisa. Olha que coisa. Olha que coisa triste. Se o temperamento é o que mais parece com coisa e eu estou sendo limitado, se o meu comportamento está restrito ao meu temperamento, se o meu temperamento me domina, eu estou me chamando de coisa. Porque o objeto, a coisa, ela não tem liberdade, ela não age, ela já está finalizada. Tudo do objeto já está finalizado. E a característica de pessoa é justamente o contrário. É a capacidade de frente a qualquer circunstância e frente a qualquer tendência que eu tenha, eu tenho sempre a escolha diante disso. Quem falava disso muito era o Victor Frank, que inclusive adicionava essa dimensão que ele chamou de noética ou transcendente ou espiritual, mas não no sentido religioso, que é justamente essa abertura que o ser humano tem para o alto e a capacidade de escolher o que fazer independente das circunstâncias, independente da tendência. E é exatamente aí que entra a personalidade, que você bem colocou, que é a nossa história, a nossa narrativa. É o conjunto de escolhas que eu faço no tempo que eu estou escrevendo a minha história. E você consegue narrar a sua vida? Porque as pessoas ficam, como é que eu faço para narrar a minha vida? Porque na hora... As pessoas estão imersas num mundo, infelizmente, numa imprensa, numa mídia, infelizmente, que coisifica. Esse pensamento da pessoa de coisificar, de se tornar objeto, é algo que ela está fazendo por reação mesmo de todos os estímulos que a gente tem hoje, né? Então, ela tem que remar contra, na verdade. Então, assim, limpar as redes sociais, limpar os artigos que você vê, limpar esse site de fofoca, limpar essas coisas e alimentar o imaginário de coisas que produzem, que te colocam para frente, né? Que vai te ajudar a formar a sua personalidade. Acho que essa é uma das coisas fundamentais que as pessoas não têm coragem de fazer, sabe? Estão apegadas a essas coisas e não desapega. Tem que pegar, sabe? Dar aquela limpa e trazer literaturas boas, coisas que vão ajudar a formar a personalidade dela, né? Esse é um ponto que eu acho válido levantar. O outro ponto é a pessoa... Como ela tem força? Ela levanta. Como é que eu vou ter força para, na hora, fazer essa escolha e não ir a favor das minhas emoções ou abrir mão da minha personalidade para agradar o outro ou para eu ser aceita naquela situação, né? O que a pessoa pode fazer nessa situação para ela encontrar essa força? O que o doutor diz sobre isso? Andréia, as nossas ações mostram o que a gente valoriza, né? Como o Ítalo tem repetido muito a frase do José Marinho Escrivá, né? Exatamente. Obras é que são amores e não boas razões, né? Não boas intenções. Então, por exemplo, se eu quero ganhar dinheiro, eu não faço, né? Eu não trabalho e faço coisas que, em tese, eu não quero fazer, né? Quem tem patrão, quem tem alguma coisa assim e você não está com vontade de fazer, aquilo é muito difícil, mas você vai lá e faz. E por que você faz? Porque você quer o dinheiro. Ou seja, o dinheiro tem um valor para você. Agora, por exemplo, o nosso tema aqui tem muito a ver com relacionamento, né? Se você tem uma tendência de um temperamento e você não luta para controlar o seu próprio comportamento pela pessoa que você escolheu passar o resto da sua vida, você está só me dizendo que você não valoriza nem o casamento e nem o outro, né? Porque o ser humano tem essa dimensão de liberdade e ele é capaz de escolher. É óbvio que se eu estudo o temperamento e eu já sei o ponto fraco, eu já entro na batalha mais atento a determinadas situações. Entende? Não que a pessoa vai ficar... Exato. É o ponto dois, que eu acho que é a autoconsciência, né, doutor? Acho que é a autoconsciência, né? De... Quanto mais autoconsciência de você... E é para isso que serve conhecer o temperamento, não é para usar de bengala, né? Mas para você, a partir disso, saber quem você é capaz de ser para cima e para baixo, né? E aí você escolhe, porque até enquanto não conhece, a ignorância, né, faz você realmente ficar perdido, né? Então, é importante conhecer, não para você apoiar, mas para você poder escolher, né, qual caminho, ter claro a consequência de cada caminho que você vai escolher, né? E não responsabilizar o outro pelo que está acontecendo na sua vida, né? Então, é importante frisar esse ponto. É para isso que serve o temperamento. Não é para se divertir, para ficar brincando que eu sou assim mesmo e se apoiando, né? É. Um bom exemplo de você ver a maturidade de alguém é o quanto ela terceiriza a responsabilidade. O quanto ela diz eu fiz, né? Eu sou assim e eu tenho que mudar. E se ela pensa isso já é uma pessoa mais madura. Tanto que nas camadas da personalidade, né? Na evolução da maturidade, o objetivo pleno é você falar eu, né? Tanto que o ser em ato puro, ele sendo perguntado quem ele era, ele fala eu sou o eu sou. Então, é óbvio, né, que o ser humano é muito abaixo disso, sem dúvida nenhuma, mas é um norte para a gente, né? Nós temos que perseguir isso. Nós temos que nos livrar das desculpas e começar a nos responsabilizarmos pelos nossos atos e pelas nossas escolhas, né? As pessoas têm que entender isso, né? Que a liberdade está justamente nisso, né, doutor? Exato. Então, em relação aos temperamentos, então, o temperamento a gente entende ele como esse fio. E aí, nos quatro temperamentos, o pessoal está perguntando aqui como que identifica. Como eu disse, não dá para tentar pegar instrumentos da ciência moderna, então, assim, ah, me manda um questionário. O questionário, ele não tem um olhar poético, né? Ele não tem um olhar simbólico que um ser humano tem diante de outro ser humano. Então, a melhor forma de descobrir o seu temperamento, você pode estudar, e se você for honesto na sua capacidade de autocrítica, você até poderia identificar o seu próprio temperamento conversando com alguém que entenda do assunto ou se pessoas, se familiares, né, geralmente quando vem acompanhante aqui no consultório, eu pergunto muito para o acompanhante, porque o acompanhante é certeiro, assim, nas situações que tem uma carga afetiva maior, né? Chega situações, assim, de raiva, situações em que a pessoa precisava se mover e não se move, etc. Então, essas pessoas, esses acompanhantes têm essa visão do comportamento. Lembrando que o temperamento, ele não é um tipo de comportamento que é uma vez ou outra. É a totalidade, a dominância do seu tipo de comportamento, do seu tipo de reação. Então, é a maioria das vezes daquele jeito, né? Outra dúvida constante no pessoal é se a gente pode ter dois temperamentos, eu já falei que não, mas nós podemos ter algumas características de outros temperamentos. que são os aportes, né? Então, mas se você observar bem aquela pessoa, você vai ver que tem um temperamento que tem mais características na forma de agir daquela pessoa. O aporte é uma coisa mais difícil de identificar, né? Porque o temperamento, eu já estou treinando há uns dois anos, né? Que eu tive a introdução pelo livro do Ítalo, né? E hoje, eu observo assim, eu percebo que batendo o olho pela fisionomia da pessoa, pelo corpo dela, dá para saber o temperamento. É muito legal isso, né? Quando você atinge esse olhar e que você bate o olho, você já identifica o temperamento da pessoa sem ela falar nada, né? Isso é muito legal. Mas o aporte é uma coisa que gera muitas dúvidas mesmo. É difícil. O aporte, ele vem da onde, doutor? Ele, ele, o que que determina que é aporte e que é o temperamento? Tem como? Quem tem o livro do Ítalo, para mim, é o melhor livro que tem, porque ele já vai direto para esse olhar simbólico mesmo, né? É. E ele também mostra as 16 combinações possíveis na criação dos filhos, né? Então, pai colérico com filho colérico, pai colérico com filho melancólico. Ele faz todas as 16 combinações. Lá tem uma imagem que é o círculo e aí você tem os quatro temperamentos desenhados. Cada temperamento que está em cada quadrante, ele pode se dividir, ser subdividido em três tipos estando dentro do mesmo temperamento. Então, você vai ter um, por exemplo, colérico, né? Você vai ter o colérico raiz, que eu digo, que é aquele que está no meio, que é o quente sobre o seco, né? Que são as características. E aí você... Eu acho. É? O raiz? Só que você tem o colérico que ele está mais em cima, assim, ele está quase passando para o lado do sanguíneo. Então, ele é o quente sobre seco com aporte úmido. Então, ele é um colérico, por exemplo, que tem essa característica expansiva, decidida, né? E, por exemplo, poderia ser um líder que lidera bem, é assertivo, mas se ele tiver o aporte úmido, ele não está tão preocupado, assim, lógico que ele está preocupado com o resultado, mas ele tem uma capacidade, uma complacência de se importar também com os funcionários. Então, assim, ele quer atingir o resultado, só que ele está atento a como cada funcionário está se sentindo e ele pode ir lá motivar especificamente um ou outro funcionário. O colérico que não tem esse aporte úmido, ele pode ser uma pessoa, assim, mais rígida e querer o resultado a todo custo, entendeu? Evidentemente que nós estamos falando aqui, como a gente disse, à medida que a personalidade evolui, você vai superando os defeitos, as tendências ruins do temperamento. E é legal que identifica em criança com muita facilidade, justamente porque é a reação espontânea, né? A criança, ela ainda está, ela ainda não tem, ela ainda não é polida, né? Da sociedade e tudo mais. Tem pouca personalidade. Exato. Então, dá pra ver claramente o temperamento na criança, né? Isso é bem interessante. Eu confesso, quando eu penso em mim quando criança, eu fico um pouco confusa. Eu me acho, assim, colérica de raiz, mas eu era muito amorosa, agora não sei, entendeu? Assim, eu era uma criança muito amorosa, assim, então, sei lá. A Anastácia, por exemplo, ela, ela é colérica, mas, assim, ela tá dando uns gritos aqui, mas uns gritos, assim, você fala não pra ela e ela treme, ela, sabe, assim, gente do céu, a menina, eu não era assim, sabe, mas eu, com certeza, eu sou colérica, mas, entende? Eu não sei, eu não sei, é estranho, porque ela, ao mesmo tempo, ela envolve, ela grita, depois ela te abraça, faz carinho, ela quer conversar, ela fala muito, então, eu acho que ela é... tem uma característica aí, André, que os sanguíneos, até que eles tenham desenvolvido a fala, com domínio sobre a fala, eles podem ter essa irritabilidade, viu? Essas explosões. Então, eu fico na dúvida se ela é colérica ou sanguínea. É, porque ela fala pra caramba, ela não fala ainda, mas ela fica... com as bonecas, sabe? Então, eu ainda fico na dúvida, tô olhando, assim, né? Mas, é interessante, quem tem criança, observar, né? Porque, muita gente pergunta, como identificar o temperamento? Eu acho que, estudando, obviamente, pra você entender, né? Tudo isso, mas, principalmente, trazendo esse estudo pro seu olhar, né? Observando as pessoas, né? E identificando nelas, né? Buscando nelas, né? E acho que isso é fundamental. Então, isso seria a parte dos aportes, né? Que pode ser seco, úmido ou de raiz. É isso? Isso. Certo. Então, e aí, e aí, fala. Porque a gente podia falar das características, porque eu tô vendo os comentários aqui, eu acho que tem algumas pessoas que nem sabem, assim, dessas características secas, úmidas, é que a gente tá falando. Então, basicamente, são dois pares, dois pares de opostos, né? Que a gente tem que observar em relação ao temperamento. Você tem, o temperamento, ele pode ser ou quente ou frio, né? Então, as pessoas de temperamento quente, elas são pessoas extrovertidas, são pessoas que reagem rápido, são reativas, elas são voltadas pra fora, elas precisam colocar pra fora, elas precisam falar, pra organizar o mundo interior dela. Em oposição, as pessoas que têm a característica fria, são pessoas introvertidas, são pessoas que têm que pensar primeiro, pra organizar o mundo. Pega aí, por exemplo, uma situação com a carga afetiva alta, Não sei, a pessoa tem um emprego, tem um cargo público, daqueles empregos que têm uma segurança, né? é eterna e tal. E aí, por alguma razão, hipotética, X, essa pessoa chega de manhã no trabalho e ela é recebida, olha, infelizmente, você tá demitido. Então, é uma informação que tem uma carga afetiva muito alta, né? Porque sua vida tá toda organizada ali, em cima daquele emprego. E aí, quando aquela informação chega, em quem tem um apó, quem tem a característica quente, essa pessoa vai ficar meio assim, mas ela vai reagir imediatamente. Ela vai falar assim, não, eu preciso conversar com alguém. Aí, vai ligar pro marido, vai ligar pro pai, vai ligar pra alguém e falar assim, olha, amor, acabei de ser demitido aqui. Aí, ele vai falar, uai, mas eles não podem fazer isso. É, eles não podem mesmo fazer isso. Acho que eu vou entrar na justiça contra eles e tal. Então, tipo assim, repare, É meu marido. Às vezes, não é nada que o outro tá dizendo que vai mudar nada. A pessoa quente, ela faria do mesmo jeito, só que ela precisava só de alguém pra ela trocar. Só pra ela falar. É como se fosse o ping-pong. Ela precisava de alguém pra rebater e à medida que ela fala, ela vai se organizando mentalmente. A pessoa de característica fria, os de baixo, nessa mesma situação, ela receberia aquela notícia e vamos supor que vários colegas foram mandando embora. aí tá aquela confusão, todo mundo falando, a pessoa fria, ela ia virar as costas, ia lá pro estacionamento, ia entrar dentro do carro, ia ficar assim, uai, mas eles não podem fazer isso comigo, não. Ah, eu sou eu. Eu ficava, ó, pensando, matutando. Aí, depois que ela organizou tudo, aí sim, ela ligaria pra alguém, já com tudo organizado. Fala assim, ó amor, eu fui demitido aqui e tal, mas eles não podem fazer isso, eu já liguei pra um amigo meu que é advogado. Sim, sim. Então, você vê que são reações opostas. O quente, ele recebe e já devolve. Ele precisa falar pra se organizar. O frio, não. O frio recebe aquilo e ele precisa colocar pra dentro, pensar, processar, pra depois ele expressar. Então, o primeiro ponto seria a pessoa pensar se ela tá mais pra cima, mais pra característica quente, reativa, expansiva, ou se ela tá mais pra característica de baixo, que é a característica de contrição, de receber, de aprofundar. Então, aí o pessoal que já tá... É isso pra falar, pra identificar o temperamento. Isso, se é quente ou frio. E o outro par de opostos pra gente identificar é o úmido versus seco, né? O úmido, ele é, o úmido, ele envolve, né? Ele recebe, ele é complacente. O seco, não, ele é resistente. Então, vamos pegar um exemplo de característica física que fica mais fácil de perceber. Se eu pegar um pó de café e colocar numa mesa que é seca, o jeito que eu colocar esse pó de café, ele vai permanecer. Sim. Então, quem é seco tende a reter, a guardar, a conservar a coisa parecida como ela já é. E lembrando que nós estamos falando aqui de características emocionais, etc, afetivas. E preserva como a coisa é. Se eu pegar esse mesmo pó de café e colocar numa água, ele vai dissolver. se for muita água, tipo mar, esse pó de café vai simplesmente desaparecer. Cadê o pó de café? Então, quem tem a característica seca, aquela coisa bate nele e ele preserva, ele guarda. Se a pessoa tem a característica úmida, aquela coisa bate nele e dissolve, ele recebe. Se você coloca a sua mão na água, a água aceita a sua mão. Se você tenta pôr sua mão numa parede, numa madeira, não entra, ela resiste. Então, vamos dar um exemplo. Imagina que um casal apaixonado, sempre tiveram o sonho de ter uma lua de mel em Paris, juntaram dinheiro durante todo o noivado, foram pra Paris. Chega lá, lua de mel absolutamente perfeita. Os dois gostaram igualmente da lua de mel. Essa informação é importante. Os dois gostaram igualmente. Mas vamos dizer que a título de exemplo que a mulher desse casal seja seca, ou seja, a coisa bate nela e fica e o homem do casal seja úmido, ou seja, a coisa bate nele e dissolve. Então, os dois gostaram igualmente da lua de mel, tudo perfeito, voltam pra vida normal. Cinco anos depois, terça-feira à tarde, sem fazer nada no sofá, a mulher, que é seca, começa a lembrar da lua de mel. amor do céu, aquela lua de mel foi perfeita, restaurante, e hotel, e passeio. E ela vai lembrando daquilo e ela lembra da informação que dia que eu fiz tal coisa, qual passeio, tal. Só que quando vem a informação, vem junto da informação o sentimento muito parecido com o sentimento que ela experimentou há cinco anos atrás. porque ela tem a característica seca, o sentimento bateu nela e reteve. Aí ela vai falando e foi maravilhoso e não sei, eu me senti uma princesa e tal, aí ela vira pro marido e fala não foi? Aí ele fala assim é, foi muito bom. Só, entendeu? Ele é quente. Nossa, é o meu marido. Se naquele momento ele não tá se sentindo bem, ele vai falar assim é, foi bom. Isso, porque ele é úmido. porque bateu nele há cinco anos atrás, só que cadê? Água, bateu e foi. Mas se você, veja bem, o pessoal fica assim ah, tá com Alzheimer. Não é uma questão não é uma questão de memória. Se você perguntar pra esse marido úmido o que que fez, que dia que fez, qual passeio fez, ele vai lembrar de tudo. Segunda-feira foi o Rafael e tal, só que quando ele lembra, ele lembra da informação, mas não vem o sentimento junto, porque ele é úmido, aquilo bateu nele e já dissolveu. Entende? Então aí, ó, foi o segundo par de opostos. Ou a pessoa é seca, ou a pessoa é úmida. Então aí você tem que juntar esses dois pares de opostos. A pessoa tem que ver se ela é quente ou fria, ou se ela é úmida ou seca. Da combinação de quente e seca, nós temos o temperamento colérico, cuja a correlação simbólica é com o fogo. E aí a gente já tem algumas informações. O fogo, ele é expansivo. Ele tem o potencial de iluminar, de guiar uma pessoa. Então, o colérico, quando ele tem ideais, ele é um cara, assim, uma pessoa que vai até o final com aquilo. aquilo direciona a vida dela. Só que, se for para o mal também, ela vai o quê? Queimar. Queimar. Destruir tudo. O fogo aquece. E o que seria aquecer? Imagina uma gerente de loja colérica, né? Imagina que essa loja no passado já deu lucro, foi muito bom e tal, tal, tal. Só que agora, no presente, a loja está em crise, não está vendendo nada. Aí está todo mundo, os outros funcionários dos outros temperamentos, está todo mundo desanimado. Só que o gerente colérico, ele lembra, ele sente, ele tem a sensação no peito vivo de como é vender muito, vender bem. Então, ele consegue aquecer. O que seria aquecer? Animar essas pessoas, mesmo na crise. Então, olha que legal, seria uma coisa boa. Mas, o que pode acontecer também? O colérico é aquela pessoa, né? Eu sou casado com a colérica, um beijo, meu amor. A sua, ela é colérica, né? Você conhece bem. Ela engana bem, ela engana. É, porque ela tem um, ela é doce, ela é assim, só que dá pra ver que ela é colérica. Você olha bem, dá pra ver que ela tem um olhar marcante, assim. É muito interessante. Para os coléricos, reguinha do mundo. Qual? Qual que é? Régua do mundo. O colérico é o seguinte, filho. Eu tenho o meu ideal. Olha ela aí, apareceu. Eu tenho o meu ideal, o colérico, ele se confunde com o ideal. E aí, o cego do colérico é ele mesmo. Totalmente. Então, veja bem, não é que ele tá errado. Exatamente. Ele tá certo. Ele tá certo. Só que, cara, nessa de estar certo, você pode estar atropelando as pessoas e não respeitando o tempo das pessoas, o jeito das pessoas, entende? Então, o colérico tem que ficar atento a isso. Em relação à mulher colérica, né? O que a gente tava falando? Isso. O ser da mulher é ser essa inspiração. A força da mulher está no ser, nem tanto no fazer. Eu sei que tem aí o pessoal, né? as feministas, ficam doidos com isso, mas a essência da mulher é ser. Mas é verdade. É superior, cara. É superior. Esses dias eu postei... É humana. É. Eu postei uma resposta a força do homem para o fazer. A mulher escolheu se rebaixar ao nível do homem. Então, ela abandonou o ser e foi pra o fazer. O homem olhou pra aquilo e falou, eu nem preciso fazer mais nada, não. Aí o homem escolheu não fazer nada. Então, o homem... Ele vai descendo junto, né? Exato. Eles vão juntos, eles vão se afogando juntos. É. O homem antigo... É que a mulher direciona. Aham. Perfeito. O homem antigo, o drama dele era não fazer, era não realizar, era não conquistar. Hoje em dia, qual que é a situação do homem? Aí, né? Porque, detalhe, esse homem que tinha o drama de não realizar, ele tinha muito esse drama porque ele não ia ter o favor dos olhos de nenhuma mulher se ele não realizasse. Porque a mulher não se sujeitava a isso. Porque ela sabia que ela... Onde ela estava. Ela sabia o valor dela. E ela não aceitava um homem que não realizasse nada, muito menos pouco, né? Ele tinha que ser bom, né? Então, ele tinha que ser... Então, era... E isso impelia o homem. A mulher impele o homem pra cima. De fato, ele é mais horizontal, ele veio do pó, né? E a gente impele o homem pra cima. Vai verticalizando ele mesmo justamente por trazer o ser, né? Que é tudo, né? Eu sou, é o ser, né? A mulher é comparada com o conceito de Aristóteles, né? De motor imóvel. O ser em ato puro, né? Exato. Que as pessoas entendem como Deus, né? Eu falo, eu digo isso muito bem. Ele é a causa primeira, né? Então, assim, se você for voltando pra trás nos fenômenos, uma hora vai ter a causa que deu início a tudo. Essa causa, ela move sem ser movida. Ela é doadora de movimento. Ela é doadora de ser. Se a gente for olhar entre homem e mulher, quem tem essa característica divina, essa característica divina, é a mulher, não é o homem. O homem tem que ir lá fazer, o homem tem que empurrar, o homem tem que pôr a força dele na realidade. Exato. A mulher com um olhar, com uma jogada de cabelo, ela faz 50 homens brigarem e fazer. Exatamente. Ele faz o que for. Ele tá a carregar essas mangas e vai fazer acontecer só por uma jogadinha de cabelo, por um olhar da mulher. É impressionante. Então, assim, justamente por ser esse patamar mais superior, de fato, a mulher, óbvio, por definição, ela tem uma carga de responsabilidade maior que a mulher precisa parar de reclamar. Eu sempre dou o exemplo do rei leão, o leão, o rei das células. Ele vai ficar reclamando que ele tem um fardo maior? Se ele pode fazer isso? Se todo mundo tá dependendo dele ali, dele fazer? A questão é essa. A mulher precisa entender que ela tem uma responsabilidade maior e ponto. Mas para de enchançar com isso, né? Ah, não é justo. Mas quem é você pra dizer o que é justo ou não? Não é justo. Como assim não é justo? Não é, Doc? Aí entra nesse ponto aí de aceitar. E é meio triste porque ela tá se rebaixando, na verdade, né? Ela tá abrindo uma característica divina dela. Exato. É uma ingratidão porque ela foi agraciada. Foi dado isso pra nós. É uma ingratidão quando a mulher, ela nega isso. ela tá sendo ingrata com o criador. Isso é bem forte. Dos quatro temperamentos, a colérica, ela tem mais risco por essa tendência de cair nesse ponto. De ir para o fazer e às vezes não dá o espaço pro homem ocupar esse espaço. Então ela vai lá, ela não tem paciência, ela vai lá e ocupa esse espaço. O homem moderno olha pra aquilo e fala, ela vai fazer, então vou ficar jogando, jogando aqui no sofá. eu sou a prova viva. Eu já fiz tudo isso nos meus 15 anos de casamento. Eu fiz muito isso. Foi aprendendo. É isso mesmo. Eu tava aguardando você dizer isso, mas eu também acreditava nisso. Agora você me confirmou. A colérica, a mulher colérica é o desafio maior, é pra ela mesmo. Pra sanguínea, eu acho que é mais fácil. Pra sanguínea, já é o oposto da colérica, eu acho que é mais fácil. Aí, deixa eu falar bem rapidinho, que eu tô com medo de não dar pra falar os quatro, as quatro características. É, vamos lá. Mas depois o pessoal vai ler o livro do ídolo e vai entender. A mulher sanguínea, ela é quente e úmida. Só que o quente e úmido é o quê? É o ar. Então, é a pessoa que é avoada, é a pessoa que é expansiva, mas sem direção. Então, acaba que o que pega mais na mulher sanguínea é justamente a distração. Então, assim, nós estamos vivendo que o que não falta é distração. Se você quiser passar horas no Instagram, lá na lupinha do Instagram, ele só te oferecendo aquilo que você mais gosta de ver, quando você viu, horas se passaram e você não fez o que você tinha que fazer. Então, a sanguínea, ela tem que tomar cuidado, com aquilo, né, também que o Ítalo fala no curso dele presencial, com a má inclinação da luxúria, e luxúria aqui não apenas no sentido sexual da questão, mas com um apetite concupiscível, que é desejar coisas que estão bem aqui embaixo, né, coisas que o nosso olho alcança, coisas que brilham os nossos olhos, né. Então, a diversão, o entretenimento, né, então, é tudo aquilo, assim, que me impede de fazer o que eu tenho que fazer. E aí, qual que é o problema disso, André? A gente não falou que personalidade é a narrativa, é a história que eu estou contando com as minhas escolhas, então, imagina se eu só escolho a distração. Que história eu estou contando? Uma história, assim, sem uma grande... De distração. De distração. É uma biografia que ninguém quer ler, né? E pode ser que ela não consiga ser a inspiração para esse homem, né? Marido. É justamente que é a personalidade virtuosa da mulher que exige a perfeição do homem. Muitas vezes sem palavras. Pelo ser dela, isso... A maioria das vezes sem palavras. É como se a mulher levasse o sarrafo do homem e o homem tem que chegar. Então, a sanguínea pode acabar desse jeito, né? E o mais triste é assim... Sanguínea, o que aconteceu na sua vida que você não atingiu tudo que você poderia? Poxa, eu estava distraída. Estava distraída. A colérica diz que eu estava um pouco irada, meti os pés pelas mãos e atropelei todo mundo e não sobrou nada, queimou tudo. E a melancólica? Isso. Aí a melancólica, ela está abaixo da colérica lá no esquema, então ela é seca igual a colérica, só que ela não é quente, ela é fria. O problema do melancólico, ele incorre num tipo de soberba, porque a soberba irada é a da colérica. A da melancólica, ela tem um problema de ser ensimesmada. Então o melancólico é aquilo assim, que a coisa acontece com ele e pelo fato dele ter a característica seca, aquilo bate e aquilo fica. Então tudo que vai acontecendo com ela, ela vai guardando, guardando, guardando. Daqui a pouco tem um universo de coisas mal resolvidas e ela está fechada dentro desse universo e praticamente esquece da realidade fora dela. Então é um tipo de soberba, mas é diferente do colérico. É um ensimesmamento. O meu universo interno ele é mais importante, ele vem em primeiro lugar do que o meu universo externo. E ela corre o risco também de ser muito rígida, de ser inflexível. E a gente sabe, acredito que foi até você mesmo, André, em alguma live sua que falou que a mulher é o amortecedor do homem. Então o homem ele está lá fora, ele está batalhando, ele está lutando, ele chega estressado, ele chega cansado, ele quer encontrar um lar acolhedor. Quando ele entra em casa, ele encontra uma pedra. Ele encontra uma pessoa rígida. Ele encontra uma pessoa... Boa noite, boa noite, amor. Boa noite, por quê? Você não sabe o que eu estou sofrendo, o que está acontecendo comigo. A melancólica. As dores delas são cinquenta vezes mais, né? Porque ela... E é interessante que você está... Cada característica que você falou até agora são características femininas que definem a mulher ou em si mesma, a expansão do sanguíneo, só a ira do colérico que não. Acho que é por isso que o maior desafio é a colérica, que a ira está mais para o homem, né? Essa secura, a ira é mais masculino, né? Então, por isso... Olha que interessante, por isso que o desafio é mais da colérica mesmo. Isso é muito interessante. E as características boas da melancólica? O que é que ela... Para ela ficar feliz, para ela não ficar triste, não sair deprimida na lata? Não, o melancólico, ele tem uma estrutura interna bem coesa. Então, é uma pessoa que consegue manter uma rotina e é uma pessoa que se ela também tiver ideais superiores, ela consegue perseguir esses ideais superiores de modo bastante estável. Então, é aquela pessoa que praticamente ela tem uma agenda na cabeça dela. Então, ela se mantém fiel àquilo ali que ela tem que fazer. Ela é profunda, né, doutor? É importante... Profunda também. É importante frisar aqui que teve uma que falou aqui que eu sou melancólica e não sou fria. Melancólico não é frio, né? Ela está confundindo a característica, né, do seco, do frio com ser uma pessoa fria. Pelo contrário, né? A palavra frio. É frio no sentido de aprofundar e de não ser reativo. De aprofundar, né? De reter, né? Tudo para si, né? Então, o melancólico, ele recebe tudo com muito mais peso, e coloca um peso em excesso nele que nem precisava, né? Que ele vai criando no mundo interior dela, né? Assim, se mesmando, né? Seria isso, né? Uma das dicas para o melancólico é ele começar a ter um critério e de preferência externo a ele que facilite com que ele identifique aquilo que é necessário e aquilo que é supérfluo. Entende? Porque como ele vai botando tudo para dentro, ele começa a... Por exemplo, às vezes ele está se relacionando com sanguíneo ou com colérico que fala muito e a gente sabe que o colérico, por exemplo, ele vai aumentando o peso das palavras se ele achar que o outro não está o compreendendo. Então, a relação colérico-melancólica é bem difícil por causa disso. É eu e meu filho, doutor. Se o melancólico demora a agir, o colérico começa a subir o tom, o tom, não só o volume da voz, mas ele começa a pôr palavras mais duras. E não é que ele pense isso, o colérico, não é que ele pense isso, mas ele não tolera a ideia de que alguém não está entendendo o que ele está falando. Só que quando isso chega, uma palavra com significado forte, quando isso chega para o melancólico, ele vai pegar aquilo e vai ficar... Ele vai fazer uma revisão da vida inteira dele para ver se na biografia dele cabe aquela palavra que foi utilizada para ele. Então, isso gera um estresse, isso gera um desgaste tão grande. E quando você vai ver o colérico e vira... Eu percebi o melancólico, ele é... Aí o colérico vira e fala assim, não, eu falei, eu estava de cabeça quente, não é isso que eu acho de você, não. Aí o cara tem dois meses que está pensando naquilo. Exatamente. Ele é inflexível. Eu defino o melancólico como inflexibilidade. Seria isso, doutor? Estou certa? Sim, de certo modo, sim. E para a mulher isso é muito problemático, né, Andréia? Porque o ser feminino exige a flexibilidade. O útero, o símbolo do útero, talvez o mais importante da mulher, ele expande. É a expansão, né? E o homem, quando ele chega de fora, ele está querendo encontrar um lar. Ele não está querendo encontrar uma caverna. Então, a mulher melancólica tem que tomar cuidado com isso. Tem, tem. E vamos falar, então, da fleumática para dar tempo da gente fechar. É, então, o fleumático está aqui embaixo, frio, só que não é seco, é úmido. Está para o lado de cá. Então, o que é frio e úmido é a água. A característica da água é, ela não tem uma estrutura, então, ela se molda, ela se acomoda em qualquer lugar. Você põe uma água no recipiente quadrado, ele fica quadrado. Você põe água no recipiente redondo, ele fica redondo. Então, a tendência à acomodação é muito grande. A água chove lá em cima da montanha, ela escorre, 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 até encontrar um lençol fleático para o quê? Para parar. Então, o vício, a má inclinação do fleumático, sem dúvida alguma, é a preguiça. Então, é aquela pessoa que tende a acomodar. E a mulher fleumática, serve para o esposo também, mas aqui o tema da mulher fleumática, o perigo é achar que o casamento é linha de chegada. E casamento não é linha de chegada, casamento é linha de partida. A coisa só está começando. E a mulher pega em casa e depois, ó, acabou. Agora eu posso relaxar. O homem chega em casa, o que ele está querendo encontrar? A mulher é símbolo de fertilidade, é símbolo de vida. E aí ele chega em casa e está uma poça d'água lá na sala, jogada, sem produzir, sem criar nada. Aí a água, ela não tem gosto. Então, a mulher fleumática tem que tomar cuidado para não ser insossa. Então, esses seriam os maiores desafios para a mulher fleumática. Legal. Puxa, que legal. Muito legal. Então, assim, falamos dos quatro desafios para a mulher no temperamento de cada uma. Explicamos o que é o temperamento, né, doutor? Nossa, que fantástico. A gente precisa repetir essa live. Tem muitas dúvidas ainda, mas esclareceu muito. Eu acabei te interrompendo um pouco porque está travando muito aqui para mim e aí você para um pouco e depois volta e eu vejo o que você estava falando. Então, me perdoe as interrupções. Está dando um delay, né? Andréia, gostei muito, né? A gente já fez outras lives juntos, foi muito bom, sempre é muito bom. Agradeço o convite e a lição que fica para as pessoas, entender isso. O temperamento é filtro. O que importa é a personalidade, é o que você faz com essa tendência. Então, o temperamento da tendência, o que vai dizer se vai ser bom ou ruim é a forma como você lida com essa tendência que você já tem. Exato. conhecendo agora mulheres, conhecendo os desafios do seu temperamento, você é capaz agora, você tem as ferramentas para vencê-los, né? Para superá-los, para escolher diferente do que é o seu temperamento raiz, né? A parte baixa do seu temperamento. Porque, por exemplo, o colérico diz que os melhores santos eram coléricos, né? Inclusive. Então, é aquela polaridade, aquele oposto que salta, né? Do vale e vai lá para o alto, né? Então, é possível, né? Porque se é colérica que você não pode ser delicada, que você não pode ser mais suave, né? Respirar e não explodir. Não é verdade? Exatamente. Doutor Saúl, muito obrigada. Fiquei muito feliz que deu certo a nossa live, que deu para falar tudo perfeitinho. Como você é, todo filmático. Acho que, assim, não tem nenhuma live que não cai minha antes da hora. Impressionante. Mas você conseguiu organizar direitinho. Obrigada, viu, doutor? Nada, que é isso. Um abraço para todo mundo aí que acompanhou.